O complemento, eu tenho que lembrar que a soma dos ângulos tem que dar 90 graus. Alguma dúvida até aí, galera? Estou indo muito rápido. Não? Tranquilo, né? Agora a gente tem os ângulos suplementares. O complemento, a soma dá 90, né? O suplemento, a soma dos dois ângulos vai dar o quê? 180 graus. Então, toda vez que eu ouvi falar em suplementares, eu sei que a soma dos meus ângulos vai dar 180 graus. Tranquilo? Botei um exemplo aqui, ó. A gente tem um ângulo raso. A gente sabe que esse ângulo raso total dá 180. Aqui, ó. Aqui eu tenho 45 e aqui eu tenho 35. A soma desses dois valores vai formar o meu ângulo raso, ou seja, vai dar 180 graus. A gente também tem ângulos adjacentes. O que seriam ângulos adjacentes? Ângulos adjacentes são ângulos que não têm pontos comuns. Pode ser complementares ou suplementares. Olha o exemplo aqui, ó. O primeiro exemplo que eu dou é um ângulo que não é adjacente. Olha aqui, ó. Repare que esse ângulo aqui, ó, completa esse ângulo. Então, eles têm pontos o quê? Comuns. Quando existe isso, a gente considera esse ângulo não adjacente. Agora, vamos ver como que se comporta o ângulo adjacente. Olha aqui, ó. A soma deles vai dar o quê? 90 graus. Eles são complementares, tá? Mas eles não têm ponto comum. Reparem aqui, ó. O primeiro ângulo vai até aqui. O segundo, olha aqui, ó. Ele começa daqui. Então, a gente entende que eles não têm pontos comuns. Aqui, ó. Mesma coisa, ó. Eu não estou continuando o meu ângulo para cá, ó. O meu outro ângulo é aqui embaixo. Mesmo que a soma deles dê 180, eles não têm pontos comuns. Então, a gente diz que eles são ângulos adjacentes. Tranquilo? Alguma dúvida até aí, galera? Não? Ângulos congruentes. O que seria uma congruência de ângulos? Seria uma igualdade de ângulos. Toda vez que você ouvir falar nesse termo congruente, significa duas coisas iguais. Tá? Então, olha aqui, ó. Um exemplo de ângulos congruentes. Todos os dois ângulos aqui, ó. Equivarem a 40 graus. Show? Ângulos opostos pelo vértice. Toda vez que a gente tem ângulos opostos pelo vértice, vértice é esse ponto aqui, ó, onde se inicia o ângulo, né? Lembra aqui, ó, do conceito inicial. É o ponto que dá origem ao ângulo. As semirretas que formam o ângulo, perdão. Então, ó, toda vez que a gente tem ângulos opostos pelo vértice, a gente tem ângulos congruentes. Ou seja, a gente tem ângulos iguais, tá? Esse ângulo é igual a esse, porque eles estão opostos pelo vértice. Aqui a gente tem um problema que fala que a gente tem duas retas paralelas e elas são cortadas, né? Por uma transversal. Toda vez que isso acontece, a gente tem uma relação entre os ângulos dessas retas. Então, olha aqui, ó. Reparem aqui, ó, todos os ângulos que estão em vermelho são ângulos congruentes, ou seja, são ângulos iguais. Isso também se aplica a todos os ângulos que estão em azul. São ângulos congruentes. São ângulos iguais. Galera, a gente falou basicamente tudo de ângulo, né? A gente vai fazer uns exercícios agora, pra gente ganhar confiança. E depois a gente vai fazer uns exercícios do Enem, tá? Provavelmente um ou outro a gente já fez, né? Nas aulas lá do início do ano, quem participou das aulas lá do início do ano. Como a gente está revendo o conteúdo, e às vezes o Enem não tem muita questão de um assunto, a gente vai rever uma questão ou outra, tá? Então, vou pedir pra vocês pegarem o caderno. E a gente vai treinar alguns exercícios aí, depois a gente vai pros exercícios do Enem. Ficou uma dúvida? Alguma dúvida por enquanto? Não? Tranquilo? 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 Tchau. 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 Galera, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem essas questões aí, tá? Três questõezinhas aí, que a gente vai trabalhar esses conceitos de ângulo. A partir daí a gente vai passar para as questões do Enem. Ok? Questão número um diz assim, ó. Calcule x e determine o valor dos ângulos adjacentes a e b, tá? Só que aqui, ó, ele não diz que é o ângulo a e b, então a gente conclui que esse aqui, ó, seja o ângulo a e esse aqui seja o ângulo b. Qualquer dúvida, galera, é só perguntar, hein? Tchau. 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 90 grados você vai utilizar esse conceito aqui na última ali você vai utilizar vai pegar até uma colinha daqui você vai utilizar essa propriedade aqui para encontrar o valor de x e aí e aí sim a gente tem aqui forma um ângulo raso certinho você vai somar os dois ângulos aqui e a soma desses dois ângulos aqui vai ser igual ao que? o ângulo raso que é 180 ou seja esses ângulos aqui são suplementares certinho Pedro? alguém fez a número 1 já? já fez? B de bravo B de bravo então vamos lá já que deram achou quanto? você? B? vou corrigir a número 1 aqui galera cuidado vamos apagar aqui vamos apagar aqui a gente tem um ângulo raso o ângulo raso eu sei que formam aqui se a gente apagar se a gente tem um ângulo raso o ângulo raso ele vale 180 graus se eu apagar essa regra aqui a gente tem um ângulo raso o ângulo raso vale 180 graus e cada ladozinho aqui um lado vale 3x menos 30 e o outro lado vale o que? x mais 10 então a gente tem um ângulo raso e a gente sabe que essa soma vai dar um ângulo raso um ângulo de 180 graus então e aí como que a gente resolve isso aqui? galera tudo que tem x de um lado tudo que não tem do outro então aqui do primeiro membro vai ficar 3x mais x e no outro vai ficar o que? 180 o menos 30 ele vai trocar de lado ele vai pra lá então ele passa somando mais 30 o mais 10 também ele vai trocar de lado ele passa trocando o sinal menos 10 aqui a gente vai ter 4x igual 180 mais 30 eu vou ter 210 menos 10 200 o 4 tá multiplicando passa dividindo então a gente vai ter x é igual a 200 dividido por 4 x vai ser igual a 50 encontrei o valor de x não é? agora eu vou encontrar o valor de cada um desses ângulos se x vale 50 quanto vai ser esse ângulo aqui vai ficar 3 vezes 50 menos 30 3 vezes 50 150 menos 30 120 então a única opção que eu posso ter aqui vai ser a letra B eu sei que esses dois ângulos aqui formam 180 esse lado eu já tenho 120 para 180 faltam o que? 60 x vale 50 mais 10 60 beleza? ficou alguma dúvida nessa? tranquila né? número 2 galera uma questão da USP tentem fazer a número 2 a número 2 diz assim a diferença entre o suplemento e o complemento de um ângulo qual que é? é a gente sabe que o suplemento é quanto? quanto falta para dar 180 o complemento é quanto falta para dar 90 se eu tenho um ângulo x qual vai ser o complemento desse ângulo? alguém consegue me ajudar? se eu tenho um ângulo x qual vai ser o complemento desse ângulo? foi? muito bem olha aí ó 90 menos x é quanto falta para dar 90 não é? se eu já tenho x então vou diminuir o x do 90 e eu vou ter quanto falta para dar 90 então esse aqui vai ser o meu complemento estou botando aqui acho que galera lá de casa não olha aí ó se eu tenho um ângulo x o complemento desse meu ângulo vai ser o que? 90 menos x esse vai ser o meu complemento e o meu suplemento do meu ângulo x é quanto falta para dar 180 não é? se eu já tenho x eu vou pegar o 180 e vou diminuir o x e vai sobrar o que? quanto falta para dar 180 então esse aqui vai ser o meu suplemento agora ficou fácil já dei cola aqui na número 2 e o que? ? então eu vou pegar o meu e o que? o que? é o que? 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 E aí 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 Conseguiram fazer a número 2? Fez? Alguém fez? Sim e não, sem medo de errar, galera, agora a gente pode errar, só não pode errar no Enem. Fizeram a 2? Sim e não, talvez, mais ou menos. Tô na dúvida, tô na dúvida, dá um feedback aí de vocês, galera de casa fez, como nosso quadro hoje tá pequenininho, vou apagar aqui ó. Tá ali ó, questão número 2, tá aí ó, questão número 2. O que que é a diferença? Que operação é essa? Quando eu falo a diferença, quando eu falo a diferença, subtração, então tem uma operação de subtração, então ó, a diferença entre o suplemento e o complemento de um ângulo qualquer. O suplemento de um ângulo qualquer, eu dei a colinha aqui ó, vai ser isso aqui ó, 180 menos x, menos o complemento, o complemento eu também dei a colinha aqui ó, vai ser 90 menos x. Então aqui ó, vai ser 90 menos x. Então que operação é essa que vai dar o suplemento menos o complemento? Quando eu tenho um sinal de menos na frente, ele inverte o sinal dos números que vem depois. Então a gente vai ter aqui ó, 180 menos x, menos com mais, quando não tem nenhum sinalzinho, o número é positivo. Então menos com mais vai dar menos, menos com menos vai dar mais, menos x, mais x são simétricos, a gente corta. Então, 180 menos 90 menos 90, a gente vai ter 90. Qual a opção correta? Letra B. Vai dar um ângulo reto, lembra que a gente viu um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus. Opção correta, B de bucéfalo. Número 3, façam o número 3. Acho que o número 3 é a mais complicadinha dessa bateria, né? Mais ou menos, né? Ele quer saber o valor de x. E aí, como é que... A número 3, eu não botei opção, né? Número 3. Número 3. A número 3, eu não botei opção, né? A letra número 3 Tem essas opções aqui Aqui entra um resultado Que a gente tem grau Minuto e segundo O que equivale a isso? Isso equivale ao seguinte Um grau a gente tem 60 Minutos Um minuto a gente tem 60 segundos Então caso necessário a gente vai fazer essa transformação É igual o ponteirinho da hora Cada grau que anda Um ponteiro Equivale ao que? Quando o segundo anda lá Dá uma volta completa Anda 60 graus O Minuto anda Um ponteirinho lá Quando a hora anda um grau Significa que já andou o que? 60 minutos A gente tem uma ideia muito parecida Com o relógio E o Vasco ainda está desanimado? Vasco é ontem Três da dor Botafogo está dando mole Fez? E aí? Mais alguém fez? Sim? Não? Talvez? Estou com dúvida? Falem comigo Quem está com dúvida Pergunta Quem não está entendendo Pergunta 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 Então, vamos lá, galera. Número 3. Olha aí, ó. Número 3 diz assim, ó. Se A é paralela a B, então o valor de X é... Eu não quero saber o valor de X. Antes, reparem uma coisa aqui, ó. Quando a gente tem isso aqui, a gente tem o ângulo o quê, galera? Raso. O ângulo raso vale 180 graus. Até aí, tranquilo, né? Agora, olha lá. Olha, o conceitozinho de retas paralelas que a gente viu aqui, ó. A gente tem duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Significa que esse ângulo mais esse vão formar um ângulo raso. Concorda comigo? Esse pedaço aqui de baixo vai formar 180 graus. Então, aqui eu já tenho 135. Mais esse pedacinho aqui, ó. Vai dar 180. Concorda? 135 para chegar a 180, alguém me ajuda. Quanto falta? Quanto? 45. Então, posso dizer que esse ângulo aqui vale 45 graus? Posso. Até aí, foi? Olha só, mais uma coisa para o nosso conceito. Eu posso dizer que esse ângulo aqui é igual a esse? Também posso. Então, eu posso dizer que esse ângulo aqui, ó, equivale a esse aqui, ó. Então, o que eu posso fazer aqui, galera? Eu posso dizer que 1 meio vezes x mais 2x é igual a 45. Como que eu resolvo isso aí, ó? Tem fração, a galera já coça a cabeça assim e fala, caramba, e agora? Chorei. Chorou não? Olha só. Quando a letra está junto do número, a letra está multiplicando pelo número. Quando eu tenho uma multiplicação de uma fração por algum número inteiro, eu acrescento o embaixo, multiplico de cima com de cima e de baixo com de baixo. Isso aqui, ó, 1 vezes x, x. 2 vezes 1, 2. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso. Mais 2x igual a 45. Tem fração. O que eu faço quando eu tenho fração? Eu acrescento 1 embaixo e vou tirar o meu MMC. MMC de 1 e 2? Fácil, né? Vai dar 2. 2 dividido para 2, 1. 1 vezes x, x. 2 dividido para 1, 2. 2 vezes x, 2 vezes 2x vai dar 4x. 2 dividido para 1 vai dar 2. 2 vezes 45, 90. Denominadores iguais dos dois lados eu corto. Então, a gente tem aqui, ó, x mais 4x, 5x igual a 90. O 5 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 90 dividido para 5, vai dar quanto? Quanto? 18. Opção correta aí, ó. Letra C. Alguém não entendeu? Não? Sentiu dificuldade? Só perguntar. Tranquilo? Tranquilo? Tranquilo, galera? Show de bola. Peraí, ó. Mais uma, Di? Ou já vamos logo para o Enem? O que vocês acham? Todo mundo já ganhou confiança? Mais ou menos? E aí, Vascaína, o que você fala? Não fala nada, arrego, hein? Olha aí, ó. Vamos lá, vamos para mais uma questão aqui. Vamos para o número 4. Vamos lá, vamos lá. E aí 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 Se as retas RS E aí 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 A gente E aí E aí E aí E aí Página 96 Questão 171 Bota que Seu nome é? Gabriel Ela diz assim, ó Uma rosa dos ventos é uma figura que representa o sentido que divide um círculo em partes iguais Uma câmera de vigilância está fixada no teto de um shopping E sua lente pode ser direcionada rapidamente através... Deixa eu ler no livro que fica melhor É direcionada rapidamente através de um controlador Para qualquer sentido A lente da câmera está apontada inicialmente no sentido oeste Então a lente da câmera está aqui, ó No sentido oeste E o seu controlador efetua três mudanças consecutivas Aí a primeira mudança está aí, ó Trezentos e... Cento e trinta e cinco graus no sentido anti-horário Depois a segunda mudança Sessenta graus no sentido horário E a terceira mudança Quarenta e cinco graus no sentido anti-horário Após a terceira mudança Após a terceira mudança Ele é orientado a reposicionar a câmera no menor amplitude possível No sentido noroeste NO Aqui, ó A câmera está aqui Ela vai fazer essas três mudanças aqui Depois ele vai reposicionar ela para cá Aí pergunta Qual a mudança de sentido o controlador deve efetuar Para posicionar a câmera? Para posicionar a câmera Então ele quer saber, ó Quantos graus e qual o sentido Que ele vai andar menos Para reposicionar a câmera para cá Tá? Tentem fazer essa questão Não é uma questão difícil Tentem fazer ela Cinco minutinhos Eu estou corrigindo Qualquer dúvida Perguntem Ora estão as Fellas Voil fobate Eu tô corrigindo Não é um Vamos lá. Vamos lá. E aí, fizeram? Ó, dá mais uma dica aí. Presta atenção. Aqui a gente tá no início. Vamos botar aqui, ó, que a gente tem uma... E a gente vai abrindo aqui, ó, uma semirreta aqui, ó. Daqui pra cá a gente tem um ângulo reto, a gente tem 90 graus. Então, se aqui a gente é o zero graus, aqui a gente vai ter 90 graus. Aqui não é metade do 90? Qual é a metade? 45. Aqui, ó, daqui pra cá não é 180? Aqui não tá a metade de 90 pra 180? Qual é a metade? 90 mais 45 vai dar o quê? 135. E assim em diante. Aqui, ó, não é mais 45? 180 mais 45 vai dar o quê? Me ajuda aí. 200 e... Mais 45 vai dar o quê? Aqui, ó, 204 mais 45. Me ajuda aí. Dá quanto? 270 mais 45. Quanto? 300 e... 15. E aqui, ó, vai faltar fechar uma volta completa. 360. Todos entenderam de onde a gente foi somando 45? Então, ó, daqui até aqui a gente tem um ângulo reto. A gente tem um ângulo reto, tá? Metade desse ângulo reto vai dar 45. Então, ó, todas as aberturas aqui não são iguais? Então, a gente vai somando de 45 e 45. 90 mais 45, 135. Mais 45, mais... Ok? Até aí, tranquilo? Beleza? Agora, o que que ele fala no problema? Que ele vai rodar três vezes com a câmera aí, né? A primeira... Primeira mudança... Primeira mudança é 135 graus no sentido anti-horário, não é isso? Anti-horário. Depois, a segunda mudança é a segunda mudança. 60 graus no sentido horário. E a terceira mudança é 45 graus no sentido anti-horário. Até aí, tranquilo? Beleza. Agora, preste atenção aqui, galera. O que que a gente vai fazer aqui? Quando a gente tá aqui, ó, a câmera inicialmente tá aqui. No sentido oeste, né? A câmera, a câmera tá aqui, ó. Vou botar um asterisco aqui. A câmera tá inicialmente aqui, ó. Sentido horário do relógio. A gente vai ver, ó. As horas não rodam assim, ó. Né? Então, daqui, ó. Se a câmera tá aqui, ó. Qual vai ser o sentido horário? Sentido horário é esse aqui, ó. O ponteiro do relógio não roda assim? É o sentido horário. Então, ele vai andar o quê? 135 no sentido anti-horário. A câmera tá aqui, ela vai andar no anti-horário. Eu vou somar ou vou diminuir os meus graus? Eu vou andar pra mais ou vou andar pra menos? No anti-horário. A câmera tá aqui. Ela vai andar no sentido anti-horário. Ela vai vir pra cá. Eu vou somar aqui, ó. Vou ter um número a mais que 180 ou vou ter um número a menos que 180? Alguém me responde? A mais. Então, toda vez que eu ando em sentido anti-horário, eu somo. Beleza? Agora, quando eu ando em sentido horário, olha aqui, ó. Se a câmera tá aqui, ó. Ela vai pra um grau menor. Eu tô diminuindo. Então, toda vez que eu ando em sentido horário, eu tô diminuindo. Até aí, todos pegaram? Tranquilo até aí? Show de bola. Então, olha só. Vamos ver aqui, ó. Depois dessas três voltas aqui, ó. Primeiro, ela vai andar mais 135. Depois, diminui o quê? 60. Ó. Ela vai andar mais 135. Depois, diminui 60. Depois, ela anda mais 45. No final das contas aqui, ó. A gente vai ter 120. Concorda? 135 mais 45, 180. Menos 60, 120. Então, ela vai ter um total positivo aqui, ó. De 120. Então, depois das três rodações, ela vai vir aqui, ó. 120 graus. Vamos ver. Ela tá no grau de 180. Andou mais 120. Ela vai parar no grau de 200 e... 200 não, 300, né? Ela vai parar por aqui, ó. Por aqui. Por aqui. Agora, eu quero reposicionar ela. Eu quero voltar ela pra cá, ó. Então, olha só. Pra mim, voltar ela pra cá, qual é a menor distância que eu ando? Essa ou essa? Essa? Tá na dúvida? Tá na dúvida, faz o cálculo. Olha aqui, ó, galera. Aqui, ó. Pra andar daqui pra cá, ela vai andar mais 60. Mais 60, mais... 60 aqui, ó. Zerou. Aqui ela anda mais 35. 60 mais 35. 60 mais 35. Ela vai andar quanto aqui, ó? 195 no sentido... Esse sentido aqui, ó. Qual é o sentido? Antihorário. Beleza? Agora, se ela for andar no sentido horário... Ela tá aqui, ó. Ela vai voltar aqui, ó. Eu tô no grau... 300. Eu quero voltar pro 180. Que conta que eu faço? Tô no grau 300. Quero voltar pro 180. Quanto eu vou ter que andar de volta? Só diminuir, né? Fazendo essa subtração, quanto a gente acha aqui? Quanto a gente acha, galera? Aliás, perdão. Ela quer voltar pro... Ela quer vir pra cá. A gente vai fazer... Voltar pro 35, né? Então, a gente tá no 300 menos 135. Quanto a gente vai ter aqui, galera? Fazendo essa subtração. Pega emprestado. 165. Então, onde que ela vai andar menos? 190 ou 165? 165. Aqui é um sentido antihorário. Esse aqui vai ser um sentido horário. Conseguiram pegar? Passo a passo? Foi? Qual a opção correta, galera? Letra E. Ela anda 65 graus no sentido... Horário. Daqui pra cá, ela anda 65 graus no sentido horário. Ela vai vir pra cá, né? No final das portas. Beleza? Tranquilo? Show? Mais ou menos? Onde você não entendeu? Só achou meio complicado. Show. Vamos pra próxima questão aí do Enem, galera. Essa é do Enem 2018. Página do livro aqui, se eu encontro. Não encontrei aqui no livro. Se alguém encontrar a página aí... Alguém achou a página? Olha só, ela diz assim, ó... Tem como abrir mais ela? Vou botar a tela cheia. Aqui, ó. Clica aqui, ó. Não, aqui... Isso. Ficou? Ah, ficou cheia mais ou menos, né? É, ficou cheia mais ou menos. Mas deixa assim, tá melhor, eu acho. Olha aqui, ó. Enem 2018, galera. Diz assim, ó. Isometria é a transformação geométrica aplicada a uma figura. Mantém a mesma distância entre os pontos. Duas transformações isométricas são a reflexão e a rotação, tá? Reflexão... O que que lembra uma reflexão? O espelho, né? E rotação, o giro. Até aí, tranquilo. A reflexão ocorre por meio de uma reta chamada de eixo. Esse eixo funciona como um espelho. A imagem refletida é resultado de uma transformação. A rotação é o giro de uma figura ao redor de um ponto chamado centro de rotação. A figura sofreu cinco transformações isométricas nessa ordem. Primeiro, uma reflexão no eixo X. Depois, uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário, com o centro de rotação em A. Então, o centro de rotação aqui vai ser o A. Reflexão no eixo Y. Rotação de 45 graus no sentido horário, com o centro de rotação em A. E reflexão no eixo X. Depois dessas cinco modificações aqui, essa figura aqui passou a ser qual dessas? Tentem fazer aí. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui continua sendo o A Primeira minha reflexão Minha segunda Depois da terceira O que ele faz? Ele faz a reflexão no eixo Y O eixo Y é esse eixo aqui É o eixo Y Tá? Então aqui Tá aqui Eu vou trazer o eixo aqui Esse não é o eixo Y Esse aqui Fez a reflexão Como é que vai ficar do outro lado? Beleza? Então minha terceira aqui Vai ficar assim Esse meu coração Tá um arrego total Então tava aqui Ela foi pra cá sim Quando fez a reflexão Quarta Uma rotação de 45 graus No sentido horário A gente sabe que aqui A gente tem um ângulo de 90 Se a minha figura tá aqui Ela vai ter que fazer aqui Aqui eu vou ter um ângulo de 90 45 graus Não é metade Do ângulo de 90 Então ela vai ter que fazer uma rotação Daqui Ela tem que ficar Pra cá Então ela vai ficar aqui Mais ou menos assim Ou mais em pé um pouquinho Então a minha figura tava aqui Ela fez uma rotação de 45 no sentido horário Ela ficou assim Tá Então essa aqui Essa é a minha quarta Mudança E na última mudança O que ele pede? Uma reflexão no eixo X Quando eu faço essa reflexão no eixo X Galera Qual alternativa eu encontro? Alguém pode me ajudar? Qual a alternativa que eu encontro? A, B Quem dá mais? Lembrando que o eixo X É esse eixo aqui Tá Aqui ó Minha figura vai tá assim né Quando eu jogo pra lá Eu vou jogar Vai ficar como? A reflexão dela aqui Eu jogo pra lá Como é que vai ficar? Não entendi Não Mas aqui ó Tá acima do eixo X Mas eu já fiz a reflexão Que ela veio pra baixo Tá? Depois eu joguei pro outro lado Isso Joguei pra cá Pra baixo né Mudo o ponto de referência Vai ficar abaixo do eixo Como é que vai ficar Minha figura galera Opção correta Letra Letra C né Olha aqui ó Minha figura não tá assim Quando eu jogar pra lá Ela vai ficar assim ó Olha aqui ó Ela não tá assim É como se eu desdobrasse aqui Não é? Quando eu faço o eixo Eu não desdobro Ela tá aqui ó Vou jogar Ela vai ficar assim ó Vai ficar de cabeça pra baixo Foi? Todos compreenderam? Ó Ela tá aqui ó galera Fazer a reflexão no eixo X É esse eixo aqui ó Vai pra cá Então a opção correta aí Vai ser a opção C É uma questão Complicadinha né Então a última reflexão aí Ela vai ficar De cabeça pra baixo Correta letra C Foi? Todos compreenderam? Próxima questão Pra gente finalizar aí Aliás Antes da gente fazer essa Vamos fazer essa aqui Só tem mais duas Essa aqui é bem tranquila Ela é uma questão do ENEM de 2017 Ela lembra bastante A questão de rodo Essa questão Mas eu acho ela mais simples Quem puder me ajudar aí Com a página do livro ENEM de 2017 ENEM de 2017 152 152 Questão 150 Próxima questão aí ó Página 152 Questão número 150 A questão diz assim ó A imagem apresentada na figura É uma cópia em preto e branco De uma tela quadriculada Intitulada O Peixe De Marcos Pinto Que foi colocada em uma parede Para exibição Fixada no ponto A e B Aqui ó Fixada no ponto A e B Né? Por um problema na fixação Um dos pontos da tela Se desprendeu Girando Girando Ele girou Desprendeu aqui ó Esse ponto aqui ficou Continua preso Girando rente a parede Após o giro Ela ficou posicionada Como ilustrado na figura Formando um ângulo De 45 graus Com a linha Horizontal Então a gente tem aqui ó Um ângulo De 45 graus Esse ângulo aqui ó No livro vê se dá pra ver melhor Tá? Aqui é um ângulo De 45 graus Para recolocar a tela Na sua posição original Deve-se girá-la Rente a parede No menor ângulo Possível Inferior a 360 graus A forma de recolocar a tela Na posição original Obedecendo o que foi estabelecido Girando a um ângulo de quanto? 180? Olha só A gente tem uma tela aqui na parede Tá fixada no ponto A e B Esse é o ponto A E esse é o ponto B Ela desprende do ponto A Né? Aqui a gente tem a linha do ponto B Ela continua presa no ponto B E aqui ela forma um ângulo de 45 E o ponto A tá aqui em C Não é isso? É mais ou menos isso? Preste atenção galera Essa questão é uma questão bem tranquila Originalmente esse lado aqui Esse lado da figura aqui Ele pertence aqui Não é? Originalmente ele pertence aqui Não é isso? Esse lado da figura aqui Ele pertence aqui Então olha aqui A gente tem uma abertura aqui Concorda? Pra mim reposicionar essa tela Esse lado verde aqui Ele tem que voltar pra cá Concorda? Presta atenção Nessa questão Eu só preciso entender um pouquinho De conceito de ângulo Lembra que eu falei? A gente tem um ângulo Raso Que vale o que? 180 Então a gente sabe aqui Que pra mim reposicionar Essa tela pra cá A gente vai andar Menos que 180 Concorda? A gente tem um ângulo reto Que vale o que? 90 Então aqui Eu já tirei quantas Possibilidades aqui? Já tirei todas Essas possibilidades Só deixei a certa Presta atenção galera A gente Pra reposicionar aqui A gente vai andar Um ângulo menor que 180 Porque o 180 É um ângulo raso Concorda comigo? Concorda? Se fosse daqui Até aqui Aí sim Eu ia andar 180 Mas não é É daqui até aqui É menor que 180 Então olha Todos maiores que 180 Eu já elimino Vou eliminar esse Vou eliminar esse 180 também eu vou eliminar Porque é menor Só vou ficar com essas duas aqui Só fiquei com essas duas Só que um aqui É o ângulo de 90 E o outro é o ângulo de 135 O ângulo de 90 Não é um ângulo reto? Olha aqui Eu não vou andar mais Que um ângulo reto Se fosse aqui Mais aqui Esse é um ângulo reto E andar só Só que aqui É maior que o ângulo reto Se é maior que o ângulo reto Qual é a única possibilidade Que eu tenho? Letra B Foi? Ou não foi? Olha aqui Minha tela Tem que andar Esse ângulo aqui Para reposicionar ela O ângulo reto É esse ângulo aqui Opa O ângulo reto É esse ângulo aqui Não é um ângulo reto Ela está maior Que o ângulo reto A única possibilidade Maior que o ângulo reto Entre essas duas Qual é? É a letra B Então Só na minha tela Eu vou ter que andar 135 graus No sentido Horário Então aqui Justamente Vou andar aqui No sentido horário Beleza? Letra B Tranquilo? Então é uma questão Bem conceitual aí Falando assim Parece ser complicada Mas não é É só você entender Quem é o ângulo raso E quem é o ângulo reto Você olhando a questão Você consegue ver Que ela é maior Que o ângulo reto E menor Que o ângulo raso Então a gente tem O único que é maior Que o ângulo reto E menor Que o ângulo raso É a letra B Questão bem tranquila Foi? E para finalizar aí Dá tempo? O que ela está no relógio de vocês? Eu acho que dá tempo Vamos lá Essa aqui 2012 Deixa eu ver se tem no livro aí Tem? 2012? Quem achar essa questão E me dá uma colinha Questão 176 Página 488 O que ela está no relógio de vocês? O que ela está no relógio de vocês? Questão 176 Questão 176 Página Ele vai dar dois minutinhos só Porque o nosso tempo já está estourando E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Um grau equivale a 60 minutos e um minuto equivale a 60 segundos. A representação angular da localização do vulcão com relação à longitude na sua forma decimal é... Beleza, né? O que seria o número decimal? Número decimal? Número com vírgula. Tá? Então, o número decimal aqui, ó. 1,1... 20,5... Número decimal é o número com vírgula, tá? Ele quer que você represente isso aqui, ó, na forma decimal, tá? Como que eu represento isso na forma decimal? Eu já tenho aqui, ó, 124 graus inteiros. Eu vou transformar isso aqui, ó, pra forma decimal. Um grau no que vale a 60 minutos? 3 minutos. Vão equivaler a quantos graus? X. Então, eu vou ter uma regra de 3. Resolvendo essa regra de 3... A gente vai ter aqui, ó... 60X igual a 3. X igual a 3 dividido por 60. Fazendo essa divisão aí, alguém fez? Quanto? 0,05? Isso. Então, olha aqui, ó. Então, quanto vai ser aqui, ó? 124 graus vírgula 0,05. Opção correta, letra B. Bem tranquila, né? Galera, obrigado pela atenção de vocês. Semana que vem a gente vai dar continuação aí às nossas aulas de revisão, tá? A gente vai falar de polígonos. E aguardo vocês aí na próxima semana. Beijo no coração. Fiquem com Deus e boa semana aí pra todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.